Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Sexta-feira, sextou, está no ar o seu mundo cooperativo. E hoje tem um bate-papo sobre o Seluarte. Uma importante certificação para as agroindústrias brasileiras e capixabas também. O Seluarte é uma certificação nacional que dá uma identidade própria a todos os produtos alimentícios que são produzidos de forma artesanal. Que tem aquele cuidado todo especial na forma de você produzir uma peça de um alimento. Não é um produto padronizado. É um produto diferenciado, genuíno, próprio de uma determinada região, de uma determinada cultura e de uma determinada característica peculiar. E você sabia que tem plantio de soja no Rio de Janeiro? A temporada é de inovação e bons negócios. Depois das sementes com genes altamente selecionados nos laboratórios, a colheita tem cenas repletas de fartura. É o campo cada vez mais perto da cidade. A soja está mudando a paisagem, sabe de onde? De campos dos goitacazes no interior do Rio de Janeiro. Os grãos agora disputam espaço com a cana de açúcar. O plantio é inédito na cidade. A temporada é de inovação e bons negócios. Depois das sementes com genes altamente selecionados nos laboratórios, a colheita tem cenas repletas de fartura. É o campo cada vez mais perto da cidade. Essa é uma variedade que deu muito certo em campos. Essa variedade é muito plantada em Minas e aqui em campos ela superou a expectativa por ser transgênica. A decisão de substituir a cana de açúcar foi em novembro do ano passado. O solo logo se revelou fértil, com um crescimento saudável e livre de pragas. Um dos maiores desafios foi a adaptação à baixa altitude. O resultado de grãos ricos em proteínas não poderia ser melhor. A propriedade rural reservou uma área equivalente a 45 campos de futebol. A meta para as próximas safras é alcançar 100 sacas para cada hectare. No centro-oeste o pessoal planta a soja e depois planta o milho safrinha. Aqui nós se quisermos a gente pode plantar a soja e depois plantar a cana ou plantar o pasto, qualquer outra cultura que o produtor queira. A gente encara como mais uma opção na renda da propriedade. A colheita de soja é inédita nas terras de campos. Depois do beneficiamento, a produção segue para abastecer as mesas de consumidores fora do país. A tecnologia está presente de ponta a ponta, gerando emprego e renda. Com a alta produtividade e o aproveitamento da entre safra da cana de açúcar, os postos de trabalho podem ser mantidos ao longo dos 365 dias do ano. E a colheita mecanizada pede técnicos plugados com o futuro. Ela informa tudo em tempo real, o que acontece, o grão, a qualidade do grão, a umidade do grão e a quantidade de produção por hectare. Tudo pode ser acompanhado pelo celular, via satélite, você acompanha tudo em tempo real. A rotatividade de culturas mantém o solo saudável e busca respeitar o meio ambiente, reduzindo os impactos provocados pelas lavouras. Nesta etapa inicial, serão 190 toneladas deixando a cidade. A qualidade está em primeiro lugar. É um muito orgulho para a gente, principalmente Campos, que é uma cidade muito próspera. Esperava que fosse bom, mas superou as expectativas. Agora a gente fala de plantas ornamentais. Olha só que bacana. Uma bióloga usa técnicas japonesas e faz criações exclusivas em um ateliê botânico. E tem muita coisa interessante que dá para aplicar no jardim de casa. Olha só. Cuidar de plantas, para ela, é um ato de amor. A tranquilidade, a paz que eu sinto dentro do coração, estar aqui, mexendo com as plantas, mexendo na terra, recebendo energia, é muito bom. Tamire se formou em biologia para entender melhor o universo delas. A minha vida inteira eu mexi com plantas. Meu avô gostava muito de plantas, fazia. A gente mexia em horta, jardim junto com ele. Então, meio que foi uma influência na minha vida e eu vi que aquilo era para mim. Eu gostava demais de fazer aquilo, eu me sentia feliz. E hoje, faz arte com as plantas. A gente faz aqui terrários, faz arranjos, tudo personalizado. Então, às vezes as pessoas viajam e traz algum souvenir e não sabe o que fazer com aquilo. Fala, nossa, isso aqui vai ficar jogado na minha casa e tudo mais. Então, aí eu falo, traz, vamos tentar montar alguma coisa. A gente acaba montando um arranjo legal, um terrário legal, a pessoa coloca aquilo lá e sempre que olha, lembra da viagem. Então, isso é um tipo de arte também, sabe? Esse ateliê botânico fica em Jacareí. A Tamires recebe encomendas de arranjos com suculentas e outros tipos de plantas, terrários e tem os trabalhos mais exóticos, como a coquedama. Coquedama significa mesmo bola de musgo. A gente aprisiona, não gosto de usar o termo aprisionar, mas a gente deixa as raízes dentro da bola de musgo. E lá dentro ela se preserva e se desenvolve. Inclusive, com musgo, ela se desenvolve melhor do que apenas só com o substrato. Existem algumas plantas que se adaptam menos, que se desenvolvem menos dentro de uma coquedama. Mas a grande maioria, até mesmo suculenta, se desenvolve bem dentro da bola de musgo. Assim como a coquedama, a Oshibana é uma arte japonesa. A técnica preserva folhas secas e os trabalhos encantam. guardam recordação de um momento especial. A gente utiliza uma prensa para poder secar flores, folhas e fruto. O fruto também se seca. É bonito de se ver, porque você vê que preserva a cor, né? Preserva o formato da folha. É muito bonito. Existem tantos tipos de plantas. Todas são especiais. Cada uma tem o seu charme. Agora, como usá-las na decoração da casa? Existe alguma regra, por exemplo? A dica é saber escolher o ambiente adequado para cada espécie. Às vezes a gente quer colocar aquela planta que não pode ficar dentro de casa, dentro de casa. Então, a melhor coisa, que é a dica de sempre, é conheça a tua casa. Saiba os lugares onde bate sol. Senta lá um dia e observa, sabe? Observa, o sol entra por ali tal hora. Aí o sol vai embora tal hora. Então, a primeira coisa, antes de escolher qualquer planta, é conhecer o ambiente que você mora. A coquedama, por exemplo, não gosta de sol. E se a ideia é proporcionar mais requinte ao ambiente, ela pode ficar suspensa. A maioria das vezes utiliza pendurada. Coloca uma corda e ela fica pendurada. Então, você faz um jardim suspenso. É muito legal, porque fica aquela coisa, um monte de planta pendurada. Mas aí eu também coloco em estacas, eu coloco em pratinhos, porque tem gente que não gosta de furar parede, mas quer a coqueda numa mesa de centro, por exemplo. Todo cuidado e dedicação vale a pena. Afinal, uma plantinha saudável sempre fica mais bonita. Você vai conhecer agora uma propriedade que é a segunda maior do país quando o assunto é ordenha de ovelhas. Além do leite e da produção de queijo, a família também é especialista num produto, olha, de dar água na boca. Doce de leite. A propriedade do seu Adilson fica no interior de Lajeado Grande. E foi aqui, nesses 34 hectares de terra, que em 2011, ele resolveu investir em ovelhas de leite. No início, o rebanho de uma raça francesa não chegava a 10, mas hoje os números são bem altos. Nós começamos em 2011 com sete animais, seis fêmeas e um macho, da raça Lacône. E aí foi começado a gostar da atividade e foi aumentando o plantel, todo o plantel. Hoje estamos trabalhando com cerca de 500 animais. Numa média são 110, 120 fêmeas na ordenha. Vende-se matrizes, reprodutores, genética para o Brasil inteiro. E todo esse crescimento faz com que essa, que é uma das cinco propriedades catarinenses voltada à ovelha leiteira, se torne a maior do estado e a segunda maior do país. Nós começamos com o primeiro baracão para mais ou menos comportar 80 animais. E aí, logo, logo, já construímos mais um, construímos outro, e acabamos emendando para conseguir comportar 80 animais. Mas nunca se sonhava em chegar nisso além. E do leite vem os derivados. E é aqui no laticínio, construído pela família, que é produzido o doce de leite de ovelha e o queijo. O queijo se trata de um queijo maturado de leite de ovelha, então ele deve ficar aqui nas câmaras de maturação no mínimo 60 dias para depois, então, ser comercializado, né? E por ser um leite de ovelha, produto que tem um sabor mais acentuado, o próprio queijo é um queijo que tem um sabor mais marcante, assim. E por mês, somente de queijo, são produzidos 1.500 quilos. E de doce, 400. O processo do doce de leite de ovelha é bem demorado. Ele fica aqui nesse tacho por cerca de 12 horas. E é justamente todo esse tempo que faz com que ele fique ainda mais cremoso. Do tacho, ele é armazenado nesses potes de vidro de 260 gramas, para comercialização que é feita também na propriedade. E o ponto é aqui, o porão da casa da família. No espaço, eles também aproveitam para comercializar o doce de uva e ainda o iogurte que produzem em pequena escala. Mas o carro-chefe da propriedade é mesmo o doce de leite que tem uma cremosidade acentuada e que também atrai a atenção por conta do sabor suave e adocicado. À medida que as pessoas vão provando, gostando do produto, elas voltam, sabe? E isso para nós é gratificante. A pessoa vir aqui e falar, meu, que queijo gostoso, nossa, o doce é sensacional. E isso deixa a gente feliz e animado, né? Para fazer sempre melhor. A família está prestes a colocar em prática mais um projeto. A implantação do turismo rural. Então, receber pessoas que querem ter o contato com os animais, fazer uma visita, conhecer como é o sistema de produção da ovelha de leite. Posteriormente, a gente vem até aqui à nossa casa, faz uma degustação e as pessoas conhecem um pouco do produto. Intervalo. O mundo cooperativo volta rapidinho. Veja o que vem por aí. O Celuarte é uma certificação nacional que dá uma identidade própria a todos os produtos alimentícios que são produzidos de forma artesanal. Que tem aquele cuidado todo especial na forma de você produzir uma peça de um alimento. Não é um produto padronizado. É um produto diferenciado, genuíno, próprio de uma determinada região, de uma determinada cultura e de uma determinada característica peculiar. Estamos de volta com o seu mundo cooperativo e agora o assunto do nosso bate-papo é o Celuarte. Uma certificação nacional muito importante para as agroindústrias brasileiras e também para as agroindústrias capixabas. E para falar um pouquinho mais sobre esse Celuarte, eu convidei o Fabiano Fiusa Rangel, ele que é médico veterinário do IDAF e responsável pelo Celuarte, aqui no nosso Espírito Santo. Fabiano, bem-vindo ao Mundo Cooperativo. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você hoje. Me conta, qual que é a importância do Celuarte? Primeiro, a gente tem que explicar o que é o Celuarte. Celuarte é uma certificação nacional que dá uma identidade própria a todos os produtos alimentícios que são produzidos de forma artesanal, que tem aquele cuidado todo especial na forma de você produzir uma peça de um alimento. Não é um produto padronizado, é um produto diferenciado, genuíno, próprio de uma determinada região, de uma determinada cultura e de uma determinada característica peculiar. São aquelas delícias que muitas vezes a gente acha nesse interior do Espírito Santo e que a gente prova e sabe que existe só naquele lugar. Um exemplo, o Socorro de Venda Nova. Exatamente. Eu costumo dizer que o Celuarte preencheu uma lacuna que faltava nos produtos de origem animal do Brasil inteiro. Você compra um produto, mas você não tem ali uma identidade própria de que é um produto artesanal. E foi um casamento perfeito com o Estado do Espírito Santo. Uma região com uma diversidade incrível de fauna, de flora e de produtos característicos peculiares e especiais dessa imigração italiana que a gente tem no Estado. E a gente pode dizer que o Celuarte, a gente pode puxar um pouquinho para ele ser quase que capixaba? A história dele surgiu aqui? A história dele surgiu aqui com o Socol. É um produto típico da região de Venda Nova do Migante, porque tem um clima específico, característico de altitude, que permite você fazer uma peça que tenha esse sabor todo especial de um embutido que é só feito aqui. Então, é perfeita essa sua colocação. O fato de ser um produto genuinamente artesanal, isso beneficia as agroindústrias familiares que nós temos, Fabiano? Beneficia porque você garante renda para aquele local, você garante que esses produtos consigam atingir um público maior, porque o Celuarte, além de agregar valor ao produto, ele permite que o produtor consiga vender esse produto para o Brasil inteiro. E o consumidor ganha com isso, porque ele vai ter acesso disponível a produtos genuínos de uma determinada região, como o Socol. E a gente pode dizer que, mais que conhecimento, dá também visibilidade para esse produto? Com certeza, né? A certificação no Brasil hoje é algo novo. Em outros países, a Europa, por exemplo, já trabalha muito com essa questão, os queijos da região de Roquefort. Então, você vê que o próprio queijo já tem o nome daquela região. Então, assim, o Celuarte, ele dá essa característica toda especial e peculiar para aquele produto. A gente pode dizer que uma indicação geográfica é um primeiro passo para que um produto consiga também um Celuarte? Os produtores têm essa preocupação. Bom, o IG, a identificação geográfica, ela é importante, sim, mais para a região. Mas o produtor não precisa se preocupar com isso. Se ele tem um produto que é artesanal, que é feito de forma genuína, ele consegue ter o Celuarte também. Eu vou aproveitar que hoje nós estamos... Ganhamos de presente aqui um cafezinho para oferecer um café para o Fabiano, nesse nosso bate-papo sobre Celuarte. Café não entra no Celuarte. Hoje nós temos Celuarte de quais variedades de produtos alimentícios de origem animal, Fabiano? O Brasil hoje tem algo em torno, chegando a 300 produtos com Celuarte. O Espírito Santo, estamos com 45 hoje, né? 45. Recentemente tivemos aí produtos vindos de abilha, né? Exatamente. De um produtor da região serrana também. Da região serrana. Por quê? Mel... Você pode me perguntar, mas mel a gente produz em qualquer lugar. Só que o mel hoje, com o Celuarte no Estado do Espírito Santo, é o mel feito na Mata Atlântica, que só tem aqui. Então, se vem hoje um estrangeiro, alguém de outro país conhecer a região serrana, ele vai poder saborear o mel que é feito só ali, na Mata Atlântica, que não tem em outro lugar do mundo, né? Então, a gente conseguiu dar essa concessão de Celuarte para o produto de abelha lá na região serrana. Além do mel, além do socol, que tipo de outros produtos podem vir ou já conquistaram o Celuarte aqui no Estado? Todos os produtos de origem animal, né? Sejam eles os embutidos que você colocou e produtos de abelha. Então, o Celuarte pode vir também para lácteos, né? Queijos. A gente tem já condições hoje de dar Celuarte para esses produtos. Pescado, carne de sol do norte do Estado também. A gente já está olhando com carinho essa certificação para eles. Então, a gente vê que tem um potencial grande para outros produtos sentarem nessa carta. A gente teve o privilégio de sair daqui da Grande Vitória, ir para a região serrana, conhecer um pouquinho desses produtos. O Fabiano nos acompanhou e vocês estão vendo aí algumas imagens. A gente vê que tem banha de porco, a gente tem linguiça, tudo isso já com Celuarte. São produtos genuinamente capixabas e artesanais. E artesanais, esqueceu de falar do culatelo também, né? Ah, tem o culatelo, tem o culatelo. O culatelo, gente, você conhece o socol que é feito com o lombo do porco. O culatelo é uma espécie de presunto cru feito com pernil. Exatamente. Não é? Exatamente. E é uma delícia, né? É uma delícia. Fabiano, como é que um agro, um produtor que tem uma agroindústria e pretende dar entrada no celuarte, o que ele deve fazer e como que ele faz? Essas agroindústrias, a primeira pré-requisita, ele tem que estar registrado no serviço de inspeção oficial. Pode ser do município, pode ser do estado, não tem problema nenhum. Então, tendo esse registro, ele vai dar entrada no IDAF, o processo todo é feito no IDAF, ele preenche um requerimento, esse requerimento está lá no site do IDAF, tem a documentação toda que precisa ali naquele requerimento. Deu entrada no IDAF, a gente vai fazer uma visita a essa agroindústria para conhecer essa produção artesanal dele. O requerimento não é feito para a indústria, isso é importante, ele é feito por produto. Então, se o agricultor, se o pequeno agricultor familiar entende que ele tem outros produtos potenciais celuarte, ele vai preencher um requerimento para cada produto. Isso é muito importante. E esse processo funciona mais ou menos em outros estados brasileiros também? É, o processo é o mesmo, né? Essas regras, elas são definidas por legislação nacional. Então, em qualquer lugar do país, você vai encontrar a mesma situação. E aqui, como no Espírito Santo tem um socol que é daqui, a gente tem celuarte, por exemplo, para queijo da Ilha do Marajó, que é feito só lá, com animais só de lá. A gente tem mel de Santa Catarina, da região da Bragatinga, que é uma planta que só dá naquela região. Então, essa é a definição, essa é a característica de um produto artesanal e é isso que o consumidor vai encontrar, né? Ele vai em busca de um produto que ele sabe que ele vai consumir, que é daquela região. É, a gente pode dizer que são produtos únicos? Produtos únicos, genuínos, com características tipicamente regionais. Você que acompanha esse processo, Fabiano, uma pergunta e uma dúvida muito pessoal. Como esse produtor era antes do celuarte e como é que é? O que muda na vida do produtor depois que ele conquista o celuarte? Bruno, isso é interessante. A gente tem visto histórias lindas de produtos que são feitos antigamente, que foi passando geração em geração. E você vê que eles vão mantendo essa cultura, né? Recentemente a gente entregou o celuarte para uma agroindústria lá da região serrana. E quem nos recebeu a certificação foi uma senhorinha de 80 e poucos anos de idade e ela chorou ao receber essa certificação. Então, assim, do ponto de vista pessoal, é uma conquista muito grande para o produtor, né? E do ponto de vista comercial, ele abre um leque de possibilidades, ele abre portas para que esse produto possa ser consumido para outros consumidores que não daquela localidade ou daquele estado, né? Então, o consumidor lá do Rio Grande do Sul pode estar de repente consumindo o produto, gostando e quem sabe um dia visitar a região também. A gente pode dizer que o celuarte resgata a história e também deixa registrado esse produto na história? Exatamente, exatamente. É esse resgate. É o que eu falei. Faltava uma lacuna para os produtos de origem animal, faltava essa lacuna. É você dar essa identidade. É você trazer, resgatar toda essa cultura feita antigamente e conseguir preservar essa cultura desse fazer artesanal. Por isso que vem o nome arte. É um fazer. É feito de forma peculiar mesmo. É produto por produto. Você viu lá no Socol, pega peça por peça, analisa as características organoléticas de sabor, de cheiro. É isso. O celuarte é isso. E a gente gosta de um spoiler aqui no programa. O que é que vem por aí? O que é que está vindo por aí? Já pode contar que tipo de produto que já começou a dar entrada e que vocês estão em processo... Tem processo do celuarte? Temos vários produtos. Então eu vou dar um spoiler para aquele produto que não tem celuarte ainda. Olha! A gente tem sim a carne de sol. Olha que legal. Já está em andamento. A gente já tem aí no Espírito Santo não só a peça de carne de sol, mas a gente tem já produtores produzindo carpaccio de carne de sol, que já está indo para chefes de cozinha de São Paulo. Então é coisa boa que está vindo por aí. Olha, muito legal. Fabiano, queria agradecer demais esse nosso bate-papo aqui no Mundo Cooperativo. É sempre bom receber vocês. E a turma do IDAF já tem até o crachá da portaria, que já entra já direto e já vem aqui para o estúdio. Mais uma vez, queria agradecer demais a sua participação conosco aqui no Mundo Cooperativo. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Eu fico muito feliz de poder falar sobre o celuarte, de poder mostrar não só para o pequeno produtor que ele tem condição de ter um produto diferenciado, como também para o consumidor entender um pouco o que é uma produção artesanal. E nessas suas andanças, o que você encontrar de novo, avisa para a Rafa. Rafa, avisa para a gente. Só para deixar claro, a Rafaelle é assessora do IDAF, é a nossa ponte de comunicação com os técnicos, com os médicos veterinários. Então ela sabe de tudo. Então você conta para ela e ela conta para a gente. E a gente traz aqui no programa. Combinado? Obrigado, Fabiano. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber o que acontece nos bastidores? Então fique ligado nas nossas redes sociais. Instagram e TikTok, no arroba BP Faustino, ou nos canais oficiais Record News, Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, e a gente volta a se encontrar aqui na programação. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.